Mais uma noite movimentada e cheia de gente bonita na pecuária de Goiânia. Os amantes da música setaneja curtiram o show da Nayara Zevedo. O público vibrou com o maior hit da cantora, 50 reais. E o show animou a mulherada. Que entrou na onda do funk. Funk ou sertanejo? Os dois! Adoro! A última sexta-feira da pecuária de Goiânia foi animada. O público compareceu em peso para ver Nayara Zevedo e a dupla Jades e Jadisson. O que eu quero, 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 o que eu quero. O que eu quero, 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 o que eu quero. Para a gente estar aqui hoje, é um motivo de muita alegria, pela primeira vez na pecuária, trazendo uns modão derramado para a galera. Recentemente a gente acabou de gravar um projeto no YouTube Space agora no Rio de Janeiro, essa semana, bem fresquinho, junto com o João Carreiro. O projeto vai chamar Brutos de Verdade, então tem bastante novidade aí para a galera acompanhando. A pecuária de Goiânia 2018 vai até domingo. Sábado tem show de Luiz e Maurílio. Tô bem, irmão, eu não aguento tanta solidão, tô bagunçada do cabelo ao coração. E Henrique Juliano. Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também. Se reclamar, você vai casar também, com o Luizão de vez, seu coração é bem. E o meu é seu também.